Ai, gente, minha primeira vez gravando com uma GoPro, vamos lá, não sei se vai dar certo isso, mas tudo bem, vou tentar. Hoje é dia 14 de agosto de 2020, eu tô aqui no aeroporto do Recife esperando meu namorado. Ele tá vindo de Goiânia, a gente namora à distância desde o fim de 2019, olhando aqui pra não cair. E a gente já se viu umas três vezes, essa é a quarta vez que a gente vai se ver pessoalmente, namorar à distância não é fácil, mas a gente vai tentando sobreviver. Eu tô indo agora buscar ele no desembarque, espero que dê tudo certo pra mostrar pra vocês. E não sei se tá dando certo eu gravar aqui, mas eu tô tentando, então é isso. Gente, ele vai sair por aquela porta ali, o voo dele já tá confirmado ali na tela e daqui a pouco ele chega aqui. Ai, gente, é muita emoção, vocês têm noção? Eu acho que quem tá assistindo e namora à distância, tem um relacionamento assim, sabe o que é essa emoção, essa ansiedade boa que consome a gente antes de a pessoa chegar pra gente se ver. Só retificando uma informação aqui, a gente vai se ver agora que a pandemia deu uma estabilizada. A gente ia se ver em maio, mas não deu certo por conta da pandemia, né, e tal. E a gente vai se ver agora em agosto, né, ele ficou alguns dias quarentenado, eu também, pra essa visita, esse encontro acontecer com segurança. Então, eu tava lá esperando ele na outra entrada, mas não foi lá que ele desceu. Eu tô procurando aqui a outra entrada, que é a entrada norte, onde o voo disse que ele vai desembarcar. Então, eu tô olhando aqui e tô gravando porque eu queria registrar ele chegando e realmente eu não tô vendo. Gente, já localizei onde ele tá e tô indo atrás dele, eu não consegui pegar a chegada dele, porque ele se perdeu, pegou uma mala errada, enfim, não é o maior problema. Mas eu tô indo agora e vou fazer isso com vocês. Ele tá naquela saída ali, eu tô vendo aqui se eu vejo ele. Ele já deve falar do lado de fora, que aí ele falou que viu umas vans e tal. Ali, gente. Eu tava esperando ali, na desembarque sul. Ai, gente, já chegou, tá aqui. Localizei. Tá vivo. Tá vivo, tá vivo. O senhor dos descontos no aplicativo já chegou. O senhor pode subir? Vou fazer um negócio lá, né? Aham. Vou fazer igual o pôr de casa lá. Então, o Rodrigo me emprestou a câmera dele. Vamos! A pessoa sai de Goiás achando que Recife vai tá frio. Ai, vem com uma blusa de frio. Chega aqui e se depara com a realidade. 50 graus. E aí, tava com o salário de Pernambuco? Pernambuco. Resposta correta, soldado. Let's? Onde? Beijinho, Zayla. Ah, vai me beijar? Então, subiu pro quarto de hotel, já se viu. E não conseguimos controlar o ar-condicionado. Que tá muito quente aqui, mas a gente vai conseguir. Aí, deixa eu fazer um mini tour. Ó, aqui tá nossas coisas jogadas, ali a televisão, aqui a cama, ali tá a mesinha de trabalho e de jantar também. E outros, tava trabalhando. É, veio de férias, mas ainda assim trabalhou. E tem a vista. Agora, um look mais casual, com máscara. E um look bem ok. A gente ia almoçar, porque já é 3 horas da tarde. E a gente não almoçou ainda pra ir. Da minha celular. 3 horas da tarde, realmente. E a gente não almoçou. Outro, você tá com fome? Não. Ai, é isso. Tava gravando mesmo. Tô? É a real oficial. Eu ia te dar um beijo com a máscara. E aí, vamos abrir esse relacionamento aí? Depende das condições que a gente for... Faltar nele. Eu entro com a parte da leislação, pode ser? Aí a parte do religioso, a parte mais sentimental. Não, mas era só sexual mesmo. Não era caçar, não. Você quer só usar meu corpo então, né? E de outra pessoa. A gente se usa, a gente faz uma troca. Não, não existe terceiros aí na história. Não? Não, sou uma família. Ah, tá bom. Tudo bem. Não foi hoje, gente, que eu convenci ele. Você é na sommelier de vinhos? Não conheço. Você tem que saber o nome de todos. E o sabor de todos também. Sonho do poeta, não sei. Não sei o... Riquinho de paladar e tal. Você sabe fazer a pose de sommelier? Pega o copo, arce, balança, assim. Eu já sei, né? Pegou? Foi. Gente, eu não consigo me dar conta de dirigir e de filmar ao mesmo tempo. É difícil, viu? Dirigir e filmar ao mesmo tempo. Eu tô aqui dentro de bike. Difícil, viu? Quem ia levar nos tombos aqui? Para terminar a noite, a gente pediu um jantar aqui do hotel mesmo. Eu pedi arroz com um rolo de batata e um frango, eu esqueci o nome. E o Hudson pediu uma massa que é um molho putanesca. Eu acho que é isso. Sei que é isso. Sei que a gente pediu isso para terminar a noite da sexta-feira. Nossa primeira noite juntos. Meio dia, meio dia vai rolar um rolezinho para a praia. Era para ter saído de manhã? Era para ter saído de manhã. A gente coloca a máscara. Isso tudo bem. Cadê minha máscara? Você pode pegar, por favor? Cada um no seu colete. Thank you. Agora tira a máscara. Você pode ficar fora, por favor? É, eu vou só me dar uma só. Ah, é com ela? Perdão. Vou jogar uma coisa para o outro lado. Praia, 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 areia, areia, areia. Bora. Praia, 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 areia, areia, areia. Só eu, só eu mesmo, que me animam nas coisas. É triste. É triste. Cheguemos. Vai faltar oportunidade. Tá, porto de galinhas. Pernambuco. Tchau. E aí, que passam? Qual é? O frango tá pronto pra ser empanado. Empanado. Agora pressapapos. A gente já tá toda suja do bate aqui, das ondas que a gente já levou, mas espero que dê pra ver. Se não der... Então esse é um dos multistas que você vim morar aqui. Porto. Mas tem um escritório de contabilidade ali, ó. Dá pra ir montar o mesmo, tá? Brinda, brinda, brinda. Cansou? Hum? Amigão. Cadê, linda? Gente, vamos dar o lindo. Eu faço a humildade com qualquer um. Sério. E aí? Bora voltar? É o jeito, né? Não queria não, mas tem que voltar. E já estamos de volta aqui no hotel. Já estou aqui limpo, sem areia, porque tinha areia até... Bem... Eu tô tomando banho. E aí a gente tá aqui aproveitando essas horas, mas daqui a manhã ele já vai embora. Mas foi muito maravilhoso, gente. A praia, falou tudo. Gente, a gente resolveu vim comer. Vai ficar uma diferença de imagem aí, porque eu esqueci a GoPro lá no hotel. Mas é só pra não passar em branco. Fazer os últimos cuidados antes de realmente ir embora. Escovar o cabelo e tal, umas coisas. Vou gravar uns TikToks ainda. Aproveitar pra produzir conteúdo com ele. Pra... Que a gente só vai se ver daqui mais ou menos uns 4 meses. É, então não consegui. A gente só vai se ver daqui mais ou menos uns 4 meses. E vamos aproveitar pra produzir um conteúdozinho aí. E é isso. Últimos segundos dentro do quarto. Agora é a partida. De verdade. Peguei a máscara. Pra tristeza de todos e da nação. Eu pensei que você ia falar pra alegria de uns e de outros. Eu já ia te matar aqui. E esse vlog termina onde começou. No aeroporto. A gente tá aqui esperando pra o voo dele sair, né? Daqui a pouco ele vai embarcar e voltar pra Goiás. E vão ser mais ou menos aí uns 4 longos meses de novo. Sem a gente poder se ver. Mas relacionamento de distância é isso. Tô feliz que a gente conseguiu se ver. E deu tudo certo. Tudo tranquilo. Mesmo em meio a esse momento, mas... Vai ser triste ficar longe dele de novo, sabe? Mas é isso. E aí, eu vou mandar, não pecia lá. Nossa, olha eu não tenho a gente aqui. Muita gente tem aqui. Muita gente tem aqui. E aí, tá bom. Lá tem que ter quezer. Muito bom, hein? Sim, porque eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Tô, porque eu vou ver. É isso aí. E aí, eu vou ver. Eu vou ver. Tchau, tchau. Tchau, gente.